Um outro floral do grupo do medo, ele se chama Rock Bros. Rock Bros, ele é um floral que trabalha o medo, mas no aspecto do pânico, do terror, do pavor. Então, é uma energia de medo muito forte. A pessoa acha que ela vai morrer. É o pânico mesmo, né, que a gente conhece. O pânico, ele pode ter causas ou não, mas é essa energia muito forte. A pessoa fica aterrorizada, muitas vezes pode até ficar inconsciente de tão forte que é essa energia. Então, o Rock Bros, ele traz, né, traz o equilíbrio, ele traz a calma e a coragem também. E muitas vezes minimiza esse medo, toda essa energia, essa frequência, conforme a coragem vai aumentando aos poucos. Então, é um floral de limpeza também no campo vibratório da pessoa, seja mental, seja emocional e até mesmo físico. Então, esse é o floral Rock Bros. O remédio da emergência para casos em que parece não haver qualquer esperança. Em acidente ou doença repentina, ou quando o paciente está muito assustado ou aterrorizado, ou quando sua condição é grave o bastante para causar grande temor nos que estão ao seu redor. Se o paciente não estiver consciente, seus lábios podem ser umedecidos com o remédio. Outros remédios adicionais podem ser necessários, como por exemplo, se houver inconsciência, ou estado de profunda sonolência, clêmates, se houver tormento mental, agrímone e assim por diante. Texto tirado do site do BACENTRE. Texto tirado do BACENTRE.